Na barreira, aí a cobrança, olha o Valdir, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Sandro Barbosa, número 4! Viu bem o Valdo, tem espaço o Valdo, olha o Marcelo, botou na frente, Valdo pintou a chance! GOOOOOOOL! Valdo, empata o jogo no Mineirão, tabela perfeita pelo meio, deram espaço para Valdo, Cruzeiro empata o jogo!